Em primeiro lugar, a SOS Habitat e os seus constituintes saúdam e agradecem a vossa vontade e disponibilidade a esta conferência de imprensa. O objetivo desta conferência é o de apresentar o balanço simples sobre a situação de direitos humanos marcados por desalusamentos forçados, demolições, apropriações de terra durante o número 6 do ano em curto do município de Liana, Luanda, Cacoate, Berla e Corribem. Município de Berla Tanque Serra, Comuna do Benficia. A administração de Berla tem vindo a desenvolver a atividade de loteamento em zonas onde os camponeses vêm cultivando, apesar de não observar essa norma administrativa no processo de expropriação, a administração tem tido como solução a entrega de 50% de targos camponeses e, por suas vezes, caberá dar o seu destino. Entendemos com isso que esta medida é mais ou menos consensual e possibilita os primeiros ocupantes usufruírem dos benefícios da transformação dos seus ricos de espaço agrícola para a habitacional. O mesmo não aconteceu com os milhares de camponeses que cultivaram no local onde está situado atualmente o projeto KINAMA, que até hoje o processo está a paixos dentro e com situações à mistura, situações já normais à mistura, tendo em conta o tempo, os longos anos que está demorado e as pessoas continuam a passar por uma situação muito degradante porque acabaram, certamente, de cusufruir, de continuar com a sua construção. Tanto na cidade do KINAMA foi feito um cadastramento que não obteceu as normas administrativas, digamos assim, independente do diálogo sério e consensual. Digamos assim, não obteceu as normas administrativas porque sabemos, ou devia ser, o Estado buscar o bem interno para si e depois entregarem a terceira, entregarem a outros, aqueles que querem desenvolver o projeto de desenvolvimento. Comuna do KINAMA, bairro Chapul. Cerca de 38 famílias vivem há 7 anos em tenda no centro de acolhimento do projeto Nandor Chapul que está localizado atualmente também no município de Vela. Essas famílias lamentam agora por ter havido uma descoordenação por parte da administração do Samizanga que é o local no seio no ato da distribuição das casas que deram de vida e acabaram por beneficiar outras pessoas. O que é que nós queremos dizer com isso? As pessoas que foram indicadas para acompanhar o processo são pessoas que também se tornaram-se beneficiantes desses processos. As pessoas que deveriam receber, não receberam hoje e continuam nas tendas, continuam lá, 7 anos atrás. Temos aqui representantes dessa comunidade também daquilo que elas poderão abordar-se melhor. Zona Verde, na Unão Comuna do KAMAMA, mais de 700 famílias foram desaluzadas desaluzadas para dar lugar a um projeto evitacional. O governo provincial de Luanda aluzou essas famílias em tendas, 10 famílias numa tenda, isto é, na Comuna do KAMAMA, desde 2008. Essas famílias continuaram a viver de promessas que, no dia 6 de julho deste ano, pensaram que esse sofrimento ia terminar. Infelizmente, foram aluzados para o Zango, no Zango 3 e 4, isto é, no município de Viana, e nas mesmas condições. Receberam, portanto, casas de dois quartos e continuam aluzadas 10 famílias em dois quartos. Isto usamos. Tanto é uma situação que nós vimos que é muito degradante e também criminosa. Por se tratarem, sabemos que as famílias de Luanda são constituídas por números de nove, no mínimo cinco, digamos assim. E agora imaginamos numa casa de dois quartos e uma latrina aluzadas 10 famílias. A maior parte dos membros dessas famílias, sobretudo os chefes da família, dormem fora para permitir com que as mulheres grávidas, velhas, as crianças ficam dentro dessas casas. Portanto, também temos aqui essas famílias representadas e nós visitamos várias vezes essa comunidade. Portanto, encontram-se até hoje numa situação muito degradante. Ainda no município de Lava, temos o Campão Bambamu, ao redor do Projeto de Nova Fila. Sete anos depois, e de muitas outras tradições após o seu direito, isto é, através de uma resistência pacífica, cerca de 166 famílias da comunidade de Camama finalmente viram os seus direitos repostos pelo governo provincial do ano. As crianças já pôdem se sentir felizes em ter água, porque há uma diferença onde viviam, exatamente na casa do escombro das demolições que foram propostas desde o ano de 2004. e hoje estão em casas de bloco, ou de construção definitiva no ZANU. Mas a luta continua, porque essas pessoas foram alojadas numa altura em que as crianças e jovens estavam a estudar. o que significa que este alojamento interrompeu exatamente o estudo destas crianças. E também, inclusive, a questão da realidade de estudar. Porque calculamos mais ou menos 20 quilômetros do Projeto Nova Fila para o ZANU 4, mais ou menos calculamos este quilômetro e vimos que também a administração não criou condições para poder enquadrar, fazer o enquadramento destas crianças que estavam no Projeto Nova Vida. Duas das comunidades no mesmo local, o seu Banga Ué e a Camaba II, também localizadas ao redor do Projeto Nova Vida, ficaram nesse processo para a segunda fase deste segundo semestre. São, no total, cerca de 437 famílias, atualmente dos 297 famílias anteriores. As casas sofreram um novo cadastramento pelo fato de haver aumento de família. Isto é, durante os maiores de sete anos, as crianças que na altura tinham 12, 15 anos, este ano, 2013, são adultos e criaram suas famílias de plano local, exatamente onde estavam os seus pais. De princípio, à altura da Moura, ao governo do Projeto de Luanda, acusarmos a liderança dessas famílias de aumentar o número de famílias, mas a isso, o Secretário teve que intervenir no sentido de dar uma explicação para impedir que as autoridades investigassem para poder fazer o difícil do reajuste do cadastramento anterior. Portanto, essas famílias hoje encontram-se no sangro. Acho que um resultado que foi adquirido este ano conforme eu disse, é uma luta muito dura e foi mesmo dura para essas famílias que elas viviam, foram divididas mais de sete vezes nos anos anteriores e hoje estes encontram-se no sangro. Mas nós estamos a trabalhar com essas famílias no sentido de alistar todas aquelas pessoas que estavam estudadas para, no sentido de, junto com a Administração Municipal de Enfianos, fazer o enquadramento dessas crianças no próximo ano letivo. tchau, tchau. Obrigado.